Segura a Lore Valsiriana A Lore Valsiriana Paisão, te amo, coisa linda da minha vida Que triste hora foi aquela hora em que nós brindamos Ele partiu sem dizer-me adeus E assim separamos Virou minhas forças e nem sequer olhou para mim Ele não quis olhar em meu rosto pra não ter meu prato Só porque sabe que eu amo tanto Não era preciso me pisar assim Seja feliz Foram que este bem O que você tem É ver minha dor As nossas brigas Foram coisa boa Meu bem me perdoa Em nome do amor Eu não esperava Que uma coisa boa Pois e sem o seu caminho Nem dizer ao menos Seja feliz Seja feliz Seja feliz Foram coisa boa Meu bem me perdoa Meu bem me perdoa Meu bem me perdoa